Eduardo, boa noite, Cassiano, boa noite, Eduardo. O que acha do turnaround da Eternite? Eu acho que é interessante o investimento em telha fotovoltaica, acho que é um ótimo movimento. Tem que entender o quanto aquilo ali vai ser, vai representar do que ela tem hoje de faturamento, mas me incomoda profundamente o passivo que ela deve ter por um bom tempo com relação a possíveis danos de saúde por causa de amianto. Aquilo ali não é um tipo de coisa que passa do dia para a noite. A Johnson & Johnson acabou de acertar recentemente, recentemente é o que eu quero dizer, talvez um ano, seis meses atrás, acabou de aceitar um acordo da década de 50, 60, com relação a talco, que tinha componentes ali, substâncias cancerígenas. Aparentemente, eles nem disseram que conseguiram comprovar que era efetivamente. Mas o negócio estava armado de um jeito que ia ser tão complicado passar pelo processo como um todo, ia queimar tanto o filme da empresa, que eles resolveram simplesmente acertar o acordo. Isso daí foi trocentos anos atrás. Então, assim, sinto eu que o investimento ali em Eternite é uma consistente espera por aquela questão de será que isso um dia vai dar problema, certo? Então, eu não tenho nenhum interesse de operação, mas acho que o movimento deles de ir para a trilha fotovoltaica é positivo. Me incomoda consideravelmente a tentativa constante de manter as minas de amianto abertas, certo? Aquilo ali não faz sentido, né? Na minha cabeça faz zero de sentido. Então, não tenho interesse nativo, não acho que é uma boa ideia, e não ia conseguir dormir tranquilo sabendo que eventualmente pode vir uma class action, um processo desse com uma galera junto para cobrar dano de saúde de trocentos anos atrás que agora é visto que foi causado pelo pó de amianto ou qualquer coisa do gênero. Então, zero de interesse nativo, mas acho que o movimento na direção da trilha fotovoltaica foi positivo.